Olá pessoal do grupo do Guarani Auto Peças, sempre trazendo novidades para vocês e geralmente um vídeo que a gente fazia muito aqui na loja é registrando as vendas e entregas junto com a inspeção do produto. Então aqui mais um produto vendido pelo Guarani Auto Peças, nosso cliente Jax que efetou a compra através do site Mercado Livre, já se faz por mais de uma venda, mais uma compra, eu gostaria de agradecer ao Jax pela compra, daqui a pouco o seu produto vai ser postado nos correios e para todos vocês que participam do grupo, ficam aqui por bastante tempo, quero agradecer a todos aí, desejar aí votos de felicidade a todos também e lembrando, quem permanecer no grupo, faz jus ao grupo, sempre vai obter benefícios, pode comprar os produtos mais baratos, vai ser notificado primeiro que qualquer outra pessoa e sempre está participando das promoções. Sempre que fizerem compra pelo site Mercado Livre, após receberem o produto, eu peço por gentileza que notifiquem o site que receber o produto e também nos qualifique positivo, isso vai lhe garantir 10% de desconto na próxima compra. Valeu gente!